MÚSICA 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 Quais são os seus planos para a sua casa nesse ano de 2019? É isso aí, gente. A gente tem que sempre fazer planos para deixar a casa mais funcional, mais bonita, mais confortável, para a gente poder desfrutar. Afinal, nós merecemos. E aqui a Italinia Class é o lugar ideal para nós deixarmos a nossa casa assim, não é, Lucas? Exato. E agora é a hora, não é? Como é que estão as condições de vocês agora para esse início de ano, para quem quer fazer os seus projetos? Agora a gente está no recesso da fábrica, então todos os projetos que a gente estiver enviando agora vão numa lista de espera. A partir do dia 15 de janeiro começa a já sair. A gente está com aquelas condições que a gente já tinha falado e que é valor a vista em 10 vezes. É provavelmente a última semana que a gente vai estar trabalhando nessa condição, depois disso ela encerra. Então a hora é agora? Esses são os últimos dias dessa promoção. A gente tem uma novidade que é muito legal, que é a experiência 3D. Isso aqui é maravilhoso, gente. A gente hoje vai falar basicamente disso, que é onde a gente tem uma experiência mesmo, como se estivesse dentro do projeto. Exato. Tu consegue ter uma visão em 360 graus do teu ambiente, então tu consegue realmente ter a sensação de estar dentro da tua casa. Então a gente monta em todos os detalhes com revestimento, com textura, com imobiliário, promovendo a melhor experiência para te sair daqui sabendo exatamente o que tu vai ter dentro do teu imóvel. A gente, claro que quando se fala entre profissionais da área, é muito fácil porque o profissional ele tem aquela noção, quando ele vê um projeto ele tem a noção. O consumidor afinal, a maioria não tem a noção de como é que vai ficar, não é? Ele não tem essa visão, esse olhar. A dimensão, se o espaço é pequeno ou grande. Ali ele vai poder ver exatamente o espaço, é uma experiência muito bacana. É como se ele estivesse em um ponto da sala, olhando para todos os lados. E ele vai escolher que lugar ele quer olhar, então se ele quiser olhar para a cozinha, então fica realmente como se tu estivesse dentro do ambiente. Então essa é a proposta, conseguir trazer o cliente para dentro da casa dele antes de estar pronto o imobiliário. E assim ele ter a certeza de que foi a melhor escolha, desde cor, revestimento, altura das coisas. E a Italina Eclésia, ela se preocupa muito com essa questão do resultado e da satisfação do cliente, não é Lucas? De o cliente saber exatamente o que ele vai receber, não é? E não ter surpresas. É, essa é a melhor forma de compra. Quando tu sabe exatamente o que tu está comprando, então tu compra com segurança, então chega na tua casa, é uma realização de um sonho. Então, porque as pessoas hoje têm essa ideia do imobiliário, de fazer um aproveitamento e a realização de melhorar espaço, então a realização de um sonho. Então aqui tu tem já a certeza de que tu fez a melhor escolha. Então a visualização 3D, a gente já tem um software que facilita isso, então que ele vai nos dar uma ideia, mas como tu disse, para o leigo, na hora que ele põe o óculos, ele vai girar. É como se ele estivesse dentro do apartamento dele. É incrível isso, e você pode vir fazer essa experiência aqui na Italinia Class, porque só quem sabe que vai entregar, que vai entregar um produto de qualidade, se arrisca, não é? De dar todas essas ferramentas para o seu cliente, não é Lucas? Ele sai com a certeza do que comprou, assim, então é muito legal. Aqui a gente já tem surpresas, e a Italinia Class, ela está em dois endereços aqui em Porto Alegre. Um aqui na Anitta Garibaldi, que é onde nós estamos gravando o número. 178. Outro na José de Alencar, número. 987. E também na loja móvel, que circula aqui pela nossa cidade, e que deixa a Italinia Class cada vez mais pertinho de você. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.